Sábado, tem um programa da Gabriela Spanik. Aí, Flônica, rainha! Com uma usurpadora no pedaço, a Maísa vai surtar. E não para por aí! É um amorzinho, é talentoso, bonitão. Quem gosta de João Guilherme não grito. A best friend que todo mundo quer ter, Fernanda Pais Leme. Tá tipo maravilhoso, tá muito de amigos meus. Sábado, 2h15 da tarde, programa da Maísa. Sábado, 3h15 da tarde.